Pronto, agora gravando, quem não puder assistir ao vivo, pelo menos consegue assistir gravado desde o começo. Então a gente vai começar a nossa primeira sessão. Eu vou ler um textinho rápido porque tem muitas universidades envolvidas dentro do MOV e eu queria fazer essa leitura rapidinho. Então o primeiro encontro brasileiro de fotografia em movimento, o MOV, é idealizado pelo grupo de pesquisa Cinematografia, Expressão e Pensamento, realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, com apoio da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, Universidade Federal Fluminense, UF, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Universidade Federal da Paraíba, UFPD, Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Universidade de Brasília, UNB, Universidade Superior de Propaganda e Marketing, em ESTM, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e a Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOT, e a Empresa de Tradução e Interpretação em Libras, a INLibras. A nossa iniciativa inaugura um espaço de reflexão sobre as especificidades da fotografia e da cinematografia, da fotografia cinematográfica, da direção de fotografia e dos mais diversos aspectos que envolvem imagem no audiovisual. Nessa primeira sessão do MOV, o MOV celebra a direção de fotografia no Brasil, enfatizando seu pensamento, sua política, seus profissionais e suas práticas. Então, na mesa de hoje, a gente vai ter a presença dos seguintes trabalhos, nessa ordem. Primeiro, o trabalho do Rogério Oliveira, Caminhos Cinematográficos, o enquadramento numa trilogia audiovisual. O Rogério, ele é professor da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A Cíntia Calhado, com a apresentação e entrevista Leonardo Feliciano, cinematografia no filme Branco Sai e Preto Fica, que é uma entrevista. Ela é professora da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o Murilo Oliveira, com a apresentação Pedras Translúcidas, breve diálogo com o filme Quem Matou o Chiquito Chaves, de Giovanna Giovanni e Rodrigo Berker, de 2019. Ele é estudante da UPSCAD. Então, a gente vai começar nessa ordem que eu comentei. Cada trabalho, ele vai ter em média de 15 a 20 minutinhos, dependendo do formato escolhido pelo apresentador ou pela apresentadora. Então, o trabalho do Rogério, como é um relato, são 15 minutos. O trabalho da Cíntia, que é uma entrevista, também são 15. E o trabalho do Murilo, são 20 minutos. Vocês fiquem à disposição, se quiserem exceder um minutinho ou outro. Com relação ao tempo. Eu estou aqui com a famosa plaquinha dos 5 minutos. Eu não sei se dá para ler, qualquer coisa eu jogo uma luz na hora. Eu ponho aqui na tela só para a gente ficar ligado com o tempo. A gente tem bastante tempo, mas é só para poder ter um intervalo bacana para a próxima sessão. Tá bom? Então, aqueles que tiverem perguntas, por favor, coloquem aí no chat. Ou levantem a mãozinha depois aqui, que tem um itenzinho ali no meio com a mãozinha. Tá? E assim que a gente abrir para as perguntas, eu organizo a ordem das perguntas para a gente fazer algumas baterias de perguntas para os apresentadores e apresentadoras. Tá bom? Então, vamos iniciar com o trabalho do Rogério. Eu desejo a todos aí uma ótima sessão. Oi, Filipe. Boa tarde, mais uma vez. Obrigado, boa tarde, gente. Especialmente a quem não tinha cumprimentado ainda. Pô, é uma responsabilidade super grande, assim, começar... E começar nesse evento, que é um evento tão especial, né? Como é o MOV, um evento que foi construído, tem sido construído com tanta dedicação por tanta gente, né? Sobre uma coisa que é tão importante para todos nós. Eu vou compartilhar a tela, porque o meu relato tem a ver com uma experiência, assim, audiovisual e, enfim... Está centrada no enquadramento. Chega para vocês uma tela com três imagens? Sim. Chega. Pois bem, gente. Essa proposta, esse relato, é um relato que tem a ver com o trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Um trabalho audiovisual, né? E aqui eu apresentei sobre esse título, né? Caminhos Fotográficos, o enquadramento numa trilogia audiovisual. Esse relato é um relato que tem a ver com três trabalhos de natureza documental, de curta-metragem, que eu iniciei, comecei a realizar em 2014. Esse trabalho, ele nasceu da ideia, né? Da vontade de criar um espaço de experimentação, né? Eu sou professor, né? No curso de cinema e de audiovisual, sou, além de pesquisador, e sou professor da área de fotografia, né? E, estando na universidade, eu sempre senti essa necessidade, né? De criar circunstâncias, e quer queira, quer não, são circunstâncias muito particulares de fazer direção de fotografia. E a criação desse espaço, né? Da série Caminhos Fotográficos tem muito a ver com isso. Com a criação de um espaço onde fosse possível experimentar a cinematografia desse ponto de vista da realização, do ponto de vista da prática, né? Criando um espaço onde a gente possa lidar com as dificuldades, com as questões que naturalmente só nascem quando a gente está num set, quando a gente está com a câmera e etc. A estratégia que pensei, né? Nesse primeiro momento, para apontar, criar esse espaço, foi, bom, tentar juntar o útil ao agradável, né? Se é possível dizer assim. E aí, o passo foi realizar três trabalhos, a princípio, que fossem dedicados a pessoas que, por sua vez, também constroem imagens. Seria uma oportunidade, né? Não só de experimentar a cinematografia, né? De uma maneira muito livre, de uma maneira muito aberta, mas como também registrar, né? De uma forma cuidadosa, de uma forma duradoura, né? Em processo de longa duração, filmagens com calma, né? Durante bastante tempo. E deixando um registro sobre três trabalhos que eu considerava muito importantes, né? Eu trabalho na região sudoeste da Bahia. E esses três trabalhos são dedicados, né? Cada um deles a um fotógrafo diferente, né? O primeiro deles se chama Zé Silva, uma fotobiografia, que é de 2014. JC Dalmeida, uma fotossíntese de 2015. E Zanatta, fotógrafo do Campo, é de 2019. E a minha intenção aqui é fazer uma reflexão a respeito de como eu cheguei no enquadramento, né? Como essa experiência de cinematografia ou essa vontade de construir retratos audiovisuais de três pessoas dedicadas à construção da imagem, esse processo me ajudava a compor, por minha vez, um processo de criação, né? E que se materializa especialmente na experiência de cinematografia. Foi isso que eu tentei fazer. Quer dizer, utilizar os recursos de cinematografia no sentido de dar movimento a essas memórias que eles relataram e compartilharam comigo ao longo desse processo, né? Dessas entrevistas, desses encontros. Dar movimento às imagens que eles, por sua vez, registram. São todos fotógrafos documentais, né? E aí eu vou entrar nesses detalhes a seguir. E de dar movimento de uma maneira estratégica, né? Quer dizer, tentando entender de que maneira esse discurso que vem deles, que são construídos por eles, esses discursos não só verbais, mas também imagéticos, eles dão suporte para uma construção imagética que diz respeito a mim, diz respeito às minhas decisões, né? Então, a começar pelo primeiro, né? E antes disso, né? Chamar a atenção que o que me interessa aqui é pensar de que maneira o enquadramento, né? O quadro da entrevista, ele sintetiza um percurso de investigação de cinematografia, um percurso de investigação documental, um percurso de investigação imagética, né? De que maneira os enquadramentos, eles plasmam essa interpretação, se é que eu posso dizer dessa maneira, né? Quer dizer, de que maneira o enquadramento, ele traduz, né? O que vem a ser essa minha leitura dessas obras que se abrem diante de mim. Tudo ok aí, né? Chega bem para vocês? Beleza. Então, prosseguindo, gente, me desculpem as imagens assim, algumas delas eu realmente, em cima da hora, não consegui, assim, se for estar em alta, né? Acabei pegando uma versão mais comprimida do que está no Vimeo, e aí acabou havendo um comprometimento. Eu vou começar com o Zé Silva, né? Vou fazer um percurso cronológico aqui para compartilhar com vocês. Zé Silva, ele é um fotógrafo, né? Que fotografou durante 25 anos num jornal muito conhecido na Bahia, que é o Jornal à Tarde, né? Um jornal tradicional, impresso, né? Que até o início dos anos 2000 ainda tinha a sua versão impressa. Assim que eu tive a ideia, né? Assim, que eu conversei com o Zé Silva sobre a possibilidade de fazer esse registro, né? Da obra dele, sintetizar esse longo percurso num trabalho, documental de curta-metragem, ele me falou assim, olha, Rogério, tem uma oportunidade legal para a gente aí. Eu recebi uma encomenda, né? Assim, uma demanda aí de uma agência de notícias que me pediu para a gente seguir em busca de uma lagoa que tenha sido construída pela ação humana, né? Assim, no combate à seca e etc. E aí ele falou assim, se você quiser ir, vai ser ótimo, né? Porque aí eu vou fazer uma busca, não sei muito bem para onde eu vou e tal. Então, pode ser interessante para você se você quiser. E assim foi feito, né? A gente foi em busca dessa lagoa que é o Zé Silva registrando essa lagoa, né? Que a gente, que ele encontrou, né? Que a gente estava junto, mas que ele encontrou. E nessa busca, né? Assim, por registrar, a gente lidou com algumas coisas muito interessantes no meio do caminho, né? Com essas paisagens, né? Todas que são possíveis, né? Paisagens naturais, paisagens construídas pela ação humana, paisagens humanas, por sua vez. E é curioso como, ao longo desse caminho, né? Dessa caminhada, assim, que a gente fazia ali por essa região rural da cidade, né? Da cidade de Vitória da Conquista. A gente foi encontrando determinados elementos e possibilidades de imagens que, por sua vez, ajudavam muito a acessar o que era essa personalidade que se desenhava diante da câmera, sabe? Assim, como é a pessoa que se dá, que se coloca diante da câmera, né? Numa construção documental. Zé Silva é curioso que ele é um muito reservado, assim, muito silencioso. Só depois da quarta conversa, assim, é que as coisas começaram a fluir, assim, ou determinadas coisas começaram a aparecer, né? E certas coisas que dizem muito respeito, assim, à construção documental. É impressionante como diante da câmera, né? Nessa relação de intimidade que vai se estabelecendo. O processo parece que autoriza, né? Nos autoriza. Autoriza as pessoas que estão falando. Autoriza as pessoas que estão filmando a falar e fazer certas coisas, né? Aí, durante a entrevista, ele começou a revelar certas coisas aqui. E aí, diante da câmera, ligado, ele falou assim, agora vou falar pra você uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu trabalhei durante muito tempo como detetive particular, né? Ninguém sabe muito disso. Minha família não sabe, não sei o que. Ele falou isso diante da câmera, assim, né? Aí, imagina, né? O quanto isso significou, né? Pro processo de construção das imagens. Porque, durante um determinado momento, né? Enquanto ele falava isso, ele falava assim, contando uma história, né? De uma investigação que ele fez em determinado momento da vida dele. A pessoa procurou por ele e falou, ó, mas você vai guardar esse segredo, né? Dessa investigação e etc. Ele falou, claro que vou. Eu sou um túmulo, né? Eu sou um túmulo. Daqui não sai nada, assim. Vou guardar tudo só pra mim. Vou levar tudo comigo, né? Assim, é curioso, né? Como determinados traços como esse, eles foram me ajudando a compor, né? Essa figura reservada, né? Essa figura silenciosa. E que só com tantas conversas, assim, é que começou, evidentemente, de fato, melhor dizendo, a se expressar, né? A colocar as coisas todas. Como essas, por exemplo, né? Bom, essa construção, ela me ajudou, então, a uma percepção, assim, de que a gente poderia e precisaria, né? Pensar direitinho em que quadro de entrevista a gente poderia fazer pra ele, né? E é curioso como o quadro de entrevista que saltou, assim, diante da gente foi um quadro de entrevista que é esse quadro de entrevista e que, ao meu ver, ele tem muito a ver com essas escolhas que o próprio Zé Silva foi fazendo com que a gente tomasse ao longo do caminho, né? Quer dizer, ele estava posicionado, assim, né? Sentado no sofá. A gente estava no sofá da casa dele ele, de costas, assim, né? Inclinado em relação a uma janela que está aqui iluminando esse lado direito para o rosto dele, né? O rosto dele, né? Sob uma sutil penumbra, né? Sem que estivesse completamente, né? Coberto por sombra. Quer dizer, essa sombra foi atenuada por uma luz que reverbera dentro dessa sala, né? Uma sala de paredes muito claras e que impede que esse contraste seja extremamente acentuado. Bom, na minha cabeça, esse enquadramento ele me ajudou a sintetizar muito do que era a minha relação com ele, né? Quer dizer, é um fotógrafo que gosta muito, assim, né? Nas fotografias dele a gente percebe muito isso na obra dele, né? Aquela fotografia que é registrada e é acompanhada de uma conversa, né? Das pessoas que estão ali, né? Nas comunidades rurais. É isso que parece que dá mais prazer a ele, né? Assim, é de perceber o quanto é importante a gente estabelecer esse elo, esse laço, né? Entre... Com as pessoas, né? Que são retratadas, né? Que estão diante da câmera e tudo mais. É como se esse quadro em certa medida ele sintetizasse isso, né? Que vem a ser aí esse silêncio, esse comedimento, esse quase que mistério, né? Assim, esse quase que mistério que o fotógrafo reserva. O segundo fotógrafo é um fotógrafo que tem uma natureza diferente, né? Ao contrário do Zé Silva que é uma pessoa extremamente reservada o segundo fotógrafo é um fotógrafo extremamente extrovertido, né? Se entrega, né? Assim, de uma maneira muito mais intensa muito mais borrágica, né? Diante da câmera diante dessa conversa diante dessa entrevista diante do processo em si, né? O segundo, José C. Dalmeida chego nele daqui a pouco na imagem dele, por fim. Ele é um fotógrafo que ele ele até hoje ele está nativa, né? Ele é um fotógrafo freelancer, né? E ele é um fotógrafo muito curioso de uma maneira muito muito simples, né? E vive do que fotografa, né? Como a gente costuma conversar, né? É um fotógrafo que sabe que perambula por aí o tempo todo. Não seria nenhum exagero dizer que ele é um é um desses representantes dessa figura do flaner, né? Que atravessa esse fio que liga, sei lá, a Lampou a Charles Baudelaire e por sua vez a Walter Benjamin, assim, sabe? Essa ideia do flaner com a câmera, né? Do flaner do caminhar do buscar do se lançar nessa experiência aberta, né? O Dalmeida é muito curioso, né? Ele é um fotógrafo que está muito tomado por esse sentimento que toma os anos 50 e 60 dessa dita decidido período dourado da fotografia documental, né? Especialmente representada por fotógrafos como Henri Cartier-Bresson e por todos os fotógrafos que constituíram essa agência magna, né? Que foi tão representativa representativa e que serviu como um polo aglutinador de pessoas com esse perfil. E Dalmeida, né? Quer dizer, em determinado momento ele fala assim pra mim, né? Ele viveu uma experiência muito interessante que é a principal experiência narrada nesse documentário que é quando ele foi, né? Pra Europa de navio ele embarcou numa aventura sem dinheiro sem saber de nada querendo viver esse sonho de nos anos início dos anos 2000 querer vivenciar uma experiência como vivenciaram os fotógrafos nos anos 50 e 60 sabe? Ainda movido por esse sentimento de fotografar o Cartier-Latã essas coisas que estão muito presentes nesse imaginário em torno dessa figura dos fotógrafos e fotógrafas desse período E aí é curioso que ele ao relatar sobre isso ele a todo instante falava que chegar à França naquele inverno super rigoroso era como uma espécie de encontro do sonho com a realidade fazendo uma citação do Henri Cartier-Bresson E aí eu fico muito impressionado como esse discurso em alguma medida ele foi guiando essas imagens quer dizer esse é um enquadramento que a gente escolheu dentro dessa construção do documentário em que um homem estava dando comida para uns bombos que estavam à margem do rio e essa imagem que eu registrei em alguma medida tem a ver com esse sentimento com esse desejo de fazer uma referência a essas composições dos anos 50 e dos anos 60 especialmente desses fotógrafos europeus e aí isso vai para um outro sentido porque aqui eu estou usando essas duas imagens primeiras para tentar mostrar de que maneira tentou-se nesse documentário traduzir esses desejos esses ímpetos todos esses desejos de vida por meio desses enquadramentos no documentário mas aí eu chego no enquadramento da entrevista para fazer uma outra referência final agora e dizer de que maneira esse percurso de consideração ou de estudo de um percurso melhor dizendo foi redundante mas um percurso plástico ele informa o nosso processo quando a gente enquadra e filma e aí é curioso como em determinado momento eu me dei conta de um retrato do Truman Capote feito pelo Richard Chavidon na década de 50 e essa é uma série muito interessante do Richard Chavidon porque ele ele fotografa pessoas que foram muito fundamentais assim as personalidades de uma época pessoas que deram contribuições para a cultura de seu tempo e tudo mais e aí foi curioso como lendo o fotógrafo dessa maneira a gente chegou então nesse enquadramento assim nesse enquadramento quer dizer Dalmêda virou a minha personalidade sabe assim virou virou o meu jeito de fazer uma homenagem a ele dizer que ele é muito importante sabe assim de que ele é uma pessoa super fundamental de que é uma pessoa estou chegando no final aqui é de que é uma pessoa muito fundamental para a cultura de seu lugar pelo tanto que ele faz pelo tanto que ele registra pelo tanto que ele fotografa então esse foi o segundo o terceiro fotógrafo é um outro é um outro perfil é diferente dos outros dois que tem uma uma construção mais foto jornalística mais aberta assim é multitemática com esse terceiro o Zanatta a gente tem um fenômeno diferente é um fotógrafo dedicado exclusivamente a futebol por mais que ele queira e diga que ele tenta fazer fotografia de outros esportes o que importa para ele é fotografar futebol ele fotografa um campeonato por exemplo ele é uma espécie de fotógrafo oficial de um campeonato é um campeonato chamado campeonato da zona rural é um campeonato que envolve 100 equipes que movimenta um público da zona rural com a intensidade de Champions League tamanha a dedicação dessas pessoas é um campeonato que acontece dentro de um contexto muito curioso que envolve negociação de atletas por troca de produtos por troca de produtos que são produzidos ali naquelas comunidades rurais por farinha por banana por melancia tem umas negociações muito curiosas jogadores que são levados para determinada comunidade para representar determinada comunidade e recebe como pagamento esse tipo de coisa é um fenômeno social muito curioso acima de tudo sociocultural muito curioso acima de tudo Zanatta duas coisas nos ajudaram a compor o quadro de entrevista de Zanatta uma primeira coisa foi uma certa feita a gente foi conversar com ele ele mostrou para a gente esse jornal que está aqui na mão dele é pena que está pequeno mas aqui tem um jornal na mão dele e essa mesma arquibancada aqui que é o estádio municipal da cidade de Vitória da Conquista ele está lotado foi um dia que o estádio ficou mais lotado na sua história foi uma semifinal do campeonato baiano entre o time local Conquista Futebol Clube e o Bahia o time de Salvador o time da capital então foi um dia que ficou lotado então essa foto ficou muito se tornou muito emblemático na carreira dele na vida dele ele nos mostrou isso com o maior orgulho fazendo uma espécie de etnografia dessa foto mostrando para a gente de que maneira isso aqui estava o tanto de gente que havia como é que ele foi se posicionando para construir essa foto e tudo mais e outra coisa que se soma a isso é uma coisa muito interessante no campeonato da zona rural as pessoas ficam dessa forma aqui vocês percebem aqui tem uma corda pena que a imagem está bem linha aqui a resolução não permite tanto mas tem uma corda que separa os torcedores do centro do campo é muito curioso porque por exemplo o bandeirinha do jogo ele tem que às vezes entrar no campo para poder ver o jogo acontecer porque as pessoas ficam invadindo a lateral e não permitem o bandeirinha correr sobre a risca sobre a linha lateral o Zaneta é um homem extremamente apaixonado pelo que faz ele relata coisas muito bonitas nesse documentário enquanto pessoas num domingo à tarde que são funcionários da prefeitura que teoricamente são responsáveis por registrar esse acontecimento para irem lá trabalhar para dar um suporte de alguma forma e falam para ele você é um maluco num domingo à tarde vem para cá fotografar de graça e prestar esse serviço desse modo ele fotografa e imediatamente quando chega em casa no domingo à noite ele já coloca isso tudo num blog e aí gente a gente chegou finalmente aqui para terminar passei uns minutos aqui desculpe já a gente acabou pensando dessa maneira o quanto colocá-lo sentado na arquibancada à beira do campo seria uma forma de inseri-lo dentro desse contexto seria uma forma de colocá-lo dentro desse contexto e colocá-lo como um torcedor colocá-lo do ponto de vista do torcedor da torcida melhor dizendo não significa reduzir-lo e tirá-lo do espetáculo porque na construção que a gente faz dele parece que fotografar as pessoas que estão à margem do campo à beira do campo vendo o que está acontecendo dentro do campo para ele é tão importante quanto fotografar aquilo que está acontecendo dentro do campo aquele espetáculo teoricamente principal bom é com esse quadro que a gente então tenta sintetizar tenta inserir Zanatta no meio daquilo que ele que ele mais gosta de fazer daquilo que ele mais objetiva fazer daquilo que ele mais deseja e quer para a sua vida para a sua trajetória sabe assim e é muito bonito ver a maneira como ele chegando nessas comunidades todas ele tem um reconhecimento das pessoas sabe assim um reconhecimento que legitima a sua a sua escolha sabe de fotógrafo e tudo mais bom é isso gente esses três trabalhos aqui eles estão disponíveis nesse canal do Vime aqui nesse canal do Vime vime.com barra caminhos fotográficos e é dessa forma aqui que eu que eu encerro a apresentação tá é isso muito obrigado Rogério pela apresentação sobre esse trabalho muito bonito né da trilogia desses fotógrafos desses fotossom e eu queria fazer um comentáriozinho no chat pessoal tem um link é pra vocês poderem adquirir depois o certificado então vocês inserem o nome lá que aí vai vai ter um formulário pra vocês preencherem que depois vocês terão acesso ao ao certificado do móvel tá bom pra pros apresentadores agora a próxima apresentação é da Cintia eu só queria saber se vocês quando vocês estão falando vocês conseguem me ver né porque aí senão eu posso parar com o microfone e falar ó cinco minutinhos né vocês estão vendo né estão me vendo direitinho né pra Cintia e pro Murilo também né que vão apresentar o Rogério eu acho que ele já tinha me visto também mas é só pra porque senão eu posso falar né no microfone vejam como prefiro Felipe só pra colaborar te peço desculpas aí acabei não não te vi porque eu tava com o slide aqui então se a gente tá com o slide a gente não consegue te ver é se vocês preferirem eu posso falar também não sei se eu acho melhor acho que é melhor é isso que eu tava pensando durante eu falei acho que eu mas eu queria interromper a linha de raciocínio então peço licença aí pra vocês eu interrompo um minutinho só pra falar ó cinco minutinhos tá bom então muito obrigado Rogério agora a gente então tem a apresentação da Cintia boa tarde gente é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento tão especial pra gente vou começar então compartilhando aqui meu PPT vamos lá bom vocês estão vendo bem agora sim tá bom então meu trabalho é uma entrevista com o Leonardo Feliciano a ideia era fazer perguntas em torno do filme Branco Sai, Preto Fica vou fazer uma pequena apresentação dele pra quem não conhece ele é diretor de fotografia se graduou em comunicação e cinema na Universidade de Brasília se especializou em direção de fotografia na Escola Nacional de Cinema e Televisão da Polônia nasceu em Rio Verde Goiás mas morou em Brasília durante grande parte da sua vida até os 37 anos fotografou mais de 15 curtas e 10 longas entre eles Branco Sai, Preto Fica que é um filme de 2015 dirigido pela Dierley Queiroz fotografou também O Arábia de 2017 do Afonso Schowa João Dumans e No Coração do Mundo em 2019 Gabriel Martins Maurílio Martins foi premiado no Festival de Brasília pelo Curta Parte do Inferno do Raul Arton Artuso de 2015 no Panorama Internacional de Cinema pelo Curta Constelações do Maurílio Martins de 2016 e também foi premiado pela Associação de Diretores de Fotografia Argentinos por Arábia Agora ele está na finalização de Tia Virgínia do Fábio Meira e Marti 1 de Gabriel Martins também está trabalhando na pré-produção de Terra Gasta do João Dumans e no novo longa do diretor Felipe Rist Bom o meu interesse em entrevistá-lo tem a ver com um recorte que eu estou dando para a minha pesquisa mais recentemente que é pensar o cinema político brasileiro contemporâneo dentro de uma ideia de uma produção independente realizada em regiões descentralizadas do circuito cinematográfico nacional então a sinopse do filme para quem não conhece ele está disponível no Netflix é a seguinte a gente tem tiros num baile Black Music na Ceilândia que é a periferia de Brasília que surge com a expropriação a expulsão dos moradores que moravam que moravam em Brasília para a ocasião da construção do plano piloto então tem uma questão urbanística importante que gira em torno da Ceilândia que tem então uma relação direta com Brasília então é o filme que é um híbrido de documentário com ficção científica afrofuturista ele vai contar então essa história documental desses tiros que a polícia fez contra dois homens que são os protagonistas do filme e aí um terceiro personagem que ele já entra mais nesse campo da ficção científica vem do futuro para investigar o que aconteceu e provar que a culpa é da polícia então quanto a nossa polícia ela é racista bom então a primeira pergunta é calma aí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui só um minuto vocês continuam a ver o PPT agora não não então peraí peraí ah porque eu tenho que ficar assim tá agora sim né sim tá bom a primeira pergunta é eu vou ler porque não é uma entrevista acho mais fácil eu perguntei pra ele poderíamos relacionar o contexto periférico de realização do filme e seu baixo orçamento as opções encontradas para registrar as cenas mas acredito que a inventividade da narrativa visual do filme extrapola essa leitura e constitui a meu ver um forte caráter político tópico e disruptivo né que tem que é essa questão política que eu acho que tá presente nas imagens desse filme calcado no estilo cyberpunk afrofuturista porém com especificidades locais da Ceilândia é importante dizer que o Adelaide Queiroz é da Ceilândia né então tem uma questão de autorrepresentatividade nesse filme também que me interessa muito entendo que as imagens de Branco Cé e Preto Fica se constroem como um contraplano das representações oficiais de Brasília e seu imaginário de uma cidade do futuro nesse sentido o uso da ficção científica me parece muito adequado para dialogar com esse imaginário ao mesmo tempo em que viabiliza no plano do discurso político do filme uma possibilidade de denunciar os crimes praticados pelo Estado contra as populações periféricas aí ele vai me responder né o Leonardo Feliciano diz é eu não diria só o tópico mas muito distópico também em um paradoxo improvável e por isso vejo uma diferença fundamental no pensamento afrofuturista na medida em que um dos exercícios do gênero é tentar inserir as subjetividades e corpos negros em um futuro que foi pensado sem a presença deles mas uma inserção de inclusão de soberania e de construção algumas cosmologias afrofuturistas tem em si a construção do troco do alienígena como um eco do deslocamento causado pela diáspora forçada do tráfico transatlântico da escravidão aí ele continua e a partir daí dessa figura do extraterrestre das tecnologias que costumam acompanhar nas representações da ficção científica pensa-se um futuro onde a tecnologia seja um elemento que traz benesses e não só mais sofrimento brutalidade e tortura ou seja o afrofuturismo não é aquele que tenta narrar repetições dos sofrimentos do passado e presente mas sim apontar outros futuros possíveis onde a tecnologia é acessível e aliada dos negros mas sem necessariamente causar destruição eu acho que o branco saia preto fica se situa em um ponto intermediário é claro que a tecnologia se apresenta como aliada ela é hackeada para os fins dos personagens mas o final do filme que eu vou mostrar daqui a pouquinho a cena que eu analiso principalmente na segunda pergunta que tem uma alegoria da vendeta através dos desenhos com a inevitável catarse que ela produz no público mistura elementos utópicos afrofuturistas mas se estrutura majoritariamente em um tempo distópico em um futuro de confronto e destruição tentamos usar a dureza de alguns elementos aqui então ele já entra mais no campo que nos interessa da direção de fotografia texturas a precariedade e a entropia de alguns espaços para produzir algumas imagens com onirismo e beleza e sim eu entendo que o filme constrói uma contra-representação da Brasília futurista e utópica já que esse futurismo surge também como uma forma de pensar realidades possíveis que corrijam ou confrontem a brutalidade de uma sociedade onde os espaços de poder são ocupados majoritariamente por brancos é inevitável que ele seja também um confronto a essas representações oficiais da cidade aí eu vou só ler essa pergunta e já vou mostrar a cena que é importante para a gente entender a resposta dele então eu perguntei gostaria que você comentasse duas soluções visuais do filme que a meu ver contribuem para a construção de uma visualidade que eu entendo como lúdica artesanal e analógica para a obra como um todo a primeira é a máquina do tempo que é construída em um container iluminado por um globo de luz e a segunda é a explosão de Brasília que é o final do filme feita com desenhos a lápis em papel iluminados por flashes de luz incandescente ao som de bomba explode de MC Dodô então vamos ver essas duas cenas e aí eu mostro o que ele comentou deixa eu só ver a minutagem aqui da primeira 6h52 a primeira é o container e aí Tchau. E a segunda é a explosão do desenho. Só ver de novo a minutagem. 1h30. E a segunda é a primeira e 2h30. Tchau. E aí 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 Amém. 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 Bom, aí eu vou voltar na resposta dele. Cadê? Ele diz, né, eu acho que o fato dos desenhos serem da personagem que a gente apresenta, que é o Chukito, né, e de termos o acompanhado enquanto ele desenhava, dão a força conceitual possível para aquele final. Não creio que falaríamos em uma dimensão lúdica caso os desenhos não tivessem essa relação direta com a diegese do filme, ou caso a cena tivesse sido encenada com uma forma e estilo que não trouxessem esses elementos de uma certa sagacidade lúdica e zombeteira. Os traços e as cenas seguem um estilo que sempre me lembrou alguns cartazes e peças de divulgação dos ditos filme B, de exploitation americanos. Quanto ao container, partimos inicialmente para pensar a visualidade dele em termos de textura. seguindo alguns motes visuais do filme, a minha construção pretendeu buscar o metálico das paredes dele. Foi um certo desafio, pois como nos outros dois ambientes principais, que são o porão e a rádio do Marquim, que a gente vê na imagem cheia de fumaça, explodindo um pouco antes, e a casa do Chukito. A minha intenção era fazer aquela conjugação da liberdade de movimento para a encenação do Adirley, que é a relação que eles estabeleceram ali, com as propostas que eu trazia. Porém, o espaço era pequeno, o teto muito baixo, o que deixava a fonte muito próxima da cabeça do ator. O fato que criava relações de contraste muito pesadas por conta do caimento da luz. A decisão, como se vê no filme, foi a de passar essa calha mais rente à parede do container, explorando o material dela. Num primeiro momento, após instalar as fluorescentes no teto do container, senti que a luz ainda se espalhava demais. Resolvi improvisar uma colmeia e acabei por pegar uma estrutura quadriculada, que tinha uma coloração levemente creme e laranjada. Foi uma grata surpresa, pois criou no set um sutil gradiente entre o azulado das fluorescentes, de 6.500 K, e o sutilmente amarelado que vinha do rebatido da colmeia. Era um gradiente construído em um contraste simultâneo de cor, pela transição entre duas cores opostas no círculo cromático. E que, como todo contraste, reforçava um tanto a metalização da superfície. Essa decisão de posicionar as fluorescentes de um lado só, criou também um contraste entre os dois lados do container, o que abriu uma brecha para uma outra solução lúdica e analógica no filme. E são os pequenos gadgets de camelô que o Dimas usa um pouco mais para frente do filme, que é uma lanterna de plástico e um rádio com um pequeno LED piscante. Pelo baixo nível de luz com o qual eu trabalhava, muitas vezes esses pequenos pontos de luz, vindo de fontes de baixa potência e fraca construção, eram suficientes para trazer o mínimo de informação que eu precisava. Após essa construção inicial, muito focada na metalização das superfícies e no contraste, sentimos a necessidade de construir uma luz mais alegórica e nada realista para as viagens no tempo da personagem. E aí entra o globo. É curioso que, se não me engano, esse globo é o único refletor que eu usei em todo o filme. Ou seja, é a única luz que está fora de quadro iluminando uma cena e a única fonte de luz que não se intencionava enquadrar. Foi uma proposta que surgiu como alegoria mesmo, como referência quase nostálgica ao quarentão, que é o baile black em que ocorreu os tiros. E ao mesmo tempo que a personagem veio investigar. Ela está posicionada bem no eixo da câmera, o que reforça sua dimensão conceitual ao fugir de premissas da iluminação cinematográfica como uma justificativa e motivo das fontes. Bom, foi rápido, né? Mas eu acho que deu para dar uma ideia. Eu selecionei duas perguntas aqui. A entrevista é bem maior que isso, mas o meu intuito foi focar nessa questão de soluções visuais que trabalham essa ideia utópica e disruptiva nesse cinema que é de uma região descentralizada e uma produção independente com hibridismo de gênero, etc. Então, fico disponível para mais esclarecimentos. Muito obrigado, Cíntia, pela apresentação, essa discussão sobre a questão política, a descentralização. Então, com certeza, depois a gente abre para mais uma conversa a respeito do trabalho do Leonardo Feliciano. Então, agora a gente tem o trabalho do Murilo. Murilo, você vai querer que eu espelhe a tela para você? Ou você conseguiu por aí? Eu consegui aqui entrar com o meu outro computador. Aí eu vou fazer as coisas por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim. Então, deixa eu começar aqui. Só um minutinho, Murilo. Eu vou falar de novo para o pessoal para não se esquecerem de preencher o formulário. Então, quem quiser obter certificado, lá no chat tem o link. Você sobe um pouquinho a barra para encontrar o link para vocês poderem se inscrever para receber o certificado. Então, pode começar, desculpa interromper. Não, vou só apresentar antes. Boa tarde, gente, todo mundo. Prazer estar aqui nesse encontro transnacional aí. Tantos nomes em vários lugares do Brasil. Sempre muito legal nesse momento de quarentena estar trocando tanto assim com as pessoas. bem, eu sou Murilo, eu estudo na Universidade Federal de São Carlos. Ainda sou graduando, apesar de já estar como aluno especial no programa de pós-graduação lá da UFSCar mesmo, PPG. E, falando um pouco desse trabalho, há um tempo eu já desenvolvo trabalho de crítica também, junto da ZH em Revista, que é uma revista de crítica de arte lá de São Paulo, da capital do estado. E esse texto específico foi feito num contexto, assim, de uma cobertura de festival, junto com as minhas colegas críticas, etc. Inclusive, ele foi desenvolvido nesse formato aqui depois de um tempo, né? Mas ele foi escrito logo depois da estreia do filme, no Festival Rastro, que é um festival de documentário que também foi lançado ano passado, né? Mas ele vai seguir pra sua segunda edição esse ano já. E ele acompanha um poema de uma colega minha, crítica também, mas que não está no escopo aqui. A gente só fez essa montagem pra... Porque a gente achou que fazia sentido o tema do poema dela, junto com esse texto. Mas eu convido vocês depois a lerem, tá lá no site da ZH em Revista. Mas enfim, esse texto aqui, ele surgiu primeiro de uma... De um certo interesse que parte da minha pessoa, assim, de filmar fotografias ou fotógrafos, né? De como essas obras acabam sendo modificadas pelo ato de filmar, né? A fotografia em si, ela tem uma certa... Ela tem seus limitantes, né? O enquadramento, a nossa perspectiva, o jeito como a gente escolhe enquadrar aquela cena. Mas ao colocar ela num filme, a gente adiciona um outro limitante, né? Que eu estou chamando de limitante, no texto que eu falo, que eu chamo de limitante. Que é a temporalização, né? A gente acaba tirando uma certa autonomia, assim, do espectador de observar aquela imagem por um tempo determinado, né? Enfim, a partir desse tempo, você pode desenvolver outros tipos de olhares para aquela fotografia, né? Além disso, eu estava muito influenciado pela Susan Sontag nessa época, lendo principalmente aqueles ensaios dela sobre fotografia, né? E uma coisa que me chocava muito, que eu acho que tem a ver, inclusive, com as obras do Chiquito Chaves, é essa forma de enxergar a fotografia como um objeto violento também, né? O nosso esforço de enquadrar uma certa realidade é uma ação sempre violenta também. Por deixar de fora algumas coisas ou pelas escolhas que nós fazemos de enquadrar. E, lógico, né? O cinema também pode ser lido dessa forma, né? O título do texto, especificamente, que é Pedras Translúcidas, ele parte também da leitura de uma das outras referências minhas da época, que é um dramaturgo, escritor e poeta keniano, que eu coloco lá no fundo, que é o Gunto Muraya. Lá no fim tá tudo lá, né? Que ele fala muito sobre as experiências dele vivendo em Amsterdã como um aluno de intercâmbio e de ser uma experiência, assim, um pouco surrealista. E aí, por fim, só pra terminar essa parte aqui das referências, achei que isso se conversava muito com aquele... Não sei nem se dá pra dizer que... Talvez um conceito do Glauber, né? De surrealismo, né? Entendendo também que a realidade de comunidades e cinemas também, né? E formas de arte não hegemônicas, elas já estão conversando com alguma coisa que está acima da realidade mainstream, da realidade que é propagada, assim, pela mídia, né? Enfim, mas no texto isso tá mais destrinchado, bonitinho, né? Enfim, eu também sou montador, então quando eu vejo as fotos do Chiquito Chaves, mesmo que seja num plano de sequência colocadas umas do lado das outras, eu fiz uma leve montagem aqui pra vocês terem uma visualização melhor disso, é engraçado como essas imagens também, elas começam a se conversar de uma forma que a fotografia talvez não tivesse abarcado, né? De uma forma bem azensteiniana, assim, né? Você colocar uma do lado da outra, parece que surge uma terceira... Uma terceira imagem, uma terceira leitura das coisas. As fotos do Chiquito Chaves em si, elas já são bem... Elas já indicam, assim, né? Pra um extracampo. É uma realidade pra além daquelas... Do que tá sendo enquadrado, né? Essa da bota do soldado, por exemplo, a própria última foto que eu tenho aqui, que é a captura de um protesto, né? Ela já tá indicando muitas outras coisas, né? Um certo dinamismo, movimento... Tem essa pedra que tá vindo em direção à câmera e no filme... Eu tentei arranjar o filme aqui também pra vocês, gente, mas... Ele é muito difícil de achar, não consegui achar em nenhum lugar. Mas no filme ele fala de como essa é a fotografia que... Que ele tirou logo... Segundos antes dessa pedra atingir a câmera dele, né? Destruir a câmera dele, machucar ele. É... Enfim... O... Isso tudo pra dizer que... A fotografia em si... Do jeito que eu estou lendo, né? A partir desse filme e das obras do Chiquito Chaves... Elas também podem ser entendidas como... Uma certa pedra que tá pra se chocar com... A imagem da realidade... Mainstream ou... A imagem hegemônica, assim, da nossa realidade. O... O... Essas fotografias deles, elas sempre indicam um futuro... Apesar de serem registros históricos também, né? Elas indicam um... Um futuro ou uma realidade... Uma dimensão paralela, assim... Que tem sua própria narrativa, suas próprias lógicas, né? É... Frequentemente... Enfim... Frequentemente colocando elas nesses embates, né? Entre dois lados... Principalmente durante a ditadura militar... Entre esse lado mais autoritário... E uma certa... Vontade caótica, assim... Presente nesse dinamismo da... Das fotografias dele, que eu mostrei ali... É... Nessa energia, né? As fotografias deles tem uma certa energia... É... Que tá sempre... Tentando sair do enquadramento, né? É... Que se relaciona com... Com isso do... Do... Da terceira imagem da Eisenstein, né? Quando a gente cria... Através da... Desse limitante temporal do cinema... Através da montagem... É... Uma colagem de imagens... A gente também tá... Extrapolando, de certa forma... A partir do espaço vazio entre os dois frames, né? É... É... A gente tá extrapolando... Uma certa realidade... E tá criando... Um... Uma interpretação nova... Para... As duas imagens... Que estão montadas, né? Ou... As mais imagens que estão sendo montadas... É... Deixa eu ver... O... A Sontag... Ela também... Fala muito do... Desse papel da câmera, né? As... As próprias terminologias, né? Envolvidas no ato de fotografar, né? Tipo... É... Atirar, né? Tirar uma foto... É... Ou capturar uma imagem, né? E... Como... Como... Essas... Essas produções, assim... Elas têm... Esse certo teor... Violento... Para... Com os assuntos que... Estão sendo retratados, né? É... Pensando, assim... Numa... Pensando na realidade... Em si... Na leitura da nossa... Da nossa realidade... É... Isso... Isso tem a ver com um certo... Uma certa deturpação... Do que a gente está vendo... Ou... Talvez não deturpação, mas... Uma... Formalizar... Ou... Dar um certo maneirismo, né? Para... 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 Para uma paisagem... Para que ela sirva... É... O nosso enquadramento... A nossa... É... A forma como a gente... Quer capturar aquilo, né? O... O... O meu argumento todo no... No texto... É... É justamente sobre... Como... O... Do... Ao falar de su... Surrealismo, né? E aí que eu tô... Torcendo bastante o argumento do Glauber, né? Ao meu favor aqui para... Servir a minha crítica ao filme... É... Como... Um... As comunidades não hegemônicas... Já vivem... Um... Uma realidade... Que é para além... Que ela é sur, né? Ela é... Ela é... Distópica... Não é à toa que hoje em dia a gente está vendo tantas produções, né? o próprio cinema da Dirley, como a Cíntia falou, que enxergam a nossa realidade de uma forma bem, eu acho, eu falando, de uma forma bem direta e objetiva, como realidades distópicas, presentes, os presentes distópicos, os presentes surrealistas, enfim, as chacinas que acontecem nas periferias brasileiras, não são, acho que não tem diferença nenhuma de um horror mesmo, como então enquadrar essas realidades, como foi a realidade da ditadura militar, fora dessa ótica que as coloca como horrores, como surrealistas, como acima da realidade mainstream da mídia. deixa eu ver aqui, e acho que tem também uma discotomia muito interessante das fotografias do Chico e de Chaves, e de filmes em si, de alguns cineastas e alguns filmes do cinema contemporâneo brasileiro, acho que a Dirley Queiroz, com certeza, seria um desses também, de como, apesar de elas terem esse caráter violento, de uma violência que vem do choque da realidade mainstream, com o enquadramento e os limitantes que a gente está colocando sobre aquele assunto, ela também tem uma capacidade que eu chamo de caótica no texto, mais caótica no sentido de criação. Então, a partir desse choque com a realidade, é que essas outras paisagens surrealistas aparecem, esse aí é um conceito da Sontag, quando ela fala de fotografia, ela fala que são objetos quase alienígenas, não falo dessas palavras que eu estou falando agora, nesses termos, porque são paisagens de um mundo que não existe, justamente por já fazer parte do passado, então ele não faz parte mais da nossa realidade, mas também por algumas vezes darem uma ideia de um mundo que talvez nunca existiu, ou que foi interpretado daquela forma, são janelas para um mundo surreal, um mundo distópico, utópico, enfim, uma criação surrealista, acima da realidade. Cinco minutinhos, Mariano. Beleza. Deixa eu ver aqui, então. O texto em si, ele é dividido em duas partes, eu primeiro faço uma análise do filme em si, levando em consideração todas essas coisas que eu já falei, essa montagem Eisensteiniana, a partir da justaposição dos fotogramas do Schickle Chaves, e como o Schickle Chaves, por ser esse fotógrafo, ao meu entendimento, fotógrafo documental, mas que as fotos dele, apesar disso, fazem esse ensaio para um, como paisagens acima da realidade, né, o filme em si, ele é bem fechado numa lógica, talvez, mais clássica de entrevista e de entendimento de personagem, que acaba causando um efeito interessante no filme, de, um contraste interessante, né, parece que o Schickle Chaves a todo momento está querendo sair das imagens, querendo explorar para fora do enquadramento, e o filme continua trazendo ele de volta para a realidade. E, por fim, essa relação com a nossa contemporaneidade do fenômeno das fake news, que, como o próprio Schickle Chaves fala, né, todo mundo quer sair na primeira página, mas o que ninguém quer falar é que a primeira página é a página do dono do jornal, né, ou seja, é um filtro dessas forças caóticas criativas do cinema da fotografia que, por fim, acabam servindo ao propósito hegemônico, né, da lógica hegemônica que os, que os jornais mais, enfim, mais mainstream, assim, estão servindo. Basicamente é isso. E é aqui que o, essa, essa citação do Comoli faz tanto sentido para mim, né, quando ele fala que o, que o, o cinema, né, ele converge para o jornalismo no, no mundo dos acontecimentos, ou seja, falando dos fatos, né, das coisas que estão sendo narradas. Mas ele diverge do jornalismo à medida que ele dissimula essas narrativas, né, ou seja, ele trabalha com essas realidades acima, essas surrealidades, né, voltando para o Galber. Ele, ele não dissimula dessas narrativas, ele não as nega, ao contrário, ela, ela reafirma o seu gesto, né, de, de, de ser acima desse, dessa mera contação dos fatos, né. Deixa eu ver aqui. E como o fenômeno das fake news, hoje em dia, está servindo esse, esse, esse mesmo propósito, né, é engraçado pensar como a internet, que há muito tempo foi pensada como um certo ambiente favorável a essas energias mais caóticas, né, a essas possibilidades de criação para além do que já é gemônico, e como elas também se tornaram um filtro das, dessas mesmas forças gemônicas, né. Não, não é, não é à toa, eu acho que o filme do Schickichar, né, ele vai, ele passa nesses festivais, mas são festivais mais, mais por baixo, assim, né. Eu sei que, eu sei que eles já tentaram passar eles, fazer eles chegarem a, a, a um público, assim, maior, mas sempre tem esse segmento de frente, Aí, enfim, é mais ou menos isso que eu, que eu trouxe. Essa discussão entre, entre essa capacidade da fotografia de ensaiar um mundo acima da realidade, né, reafirmando certos gestos narrativos, certos, que também, certos gestos que também estão calcados na realidade, de certa forma, né, mas também como ela tem sido cooptada por, por esses pedágios, né, por esses, esses filtros dessas energias, assim. É, é meio isso, gente. Desculpa aí a demora. Muito obrigado, Murilo, pela apresentação, né, sobre o trabalho da Chica de Chaves, fotojornalista, e também esse diálogo, né, com as imagens, pensando a relação do documentário também com, com essa produção. a gente, a gente, eu queria fazer uma primeira rodada de perguntas, então, fiquem à vontade, fiquem à vontade para escrever no chat ou levantar a mão, eu não sei como aparece para mim aqui as mãozinhas, quando levanta a mãozinha na opção ali, mas se não, podem escrever a pergunta no chat ou colocar o nome de pessoas que gostariam de fazer perguntas, a gente faz uma primeira rodada de perguntas, né, para a Cíntia, para o Rogério e para o Murilo, né, para quem gostaria de fazer alguma pergunta, eu vou deixar um minutinho aqui em aberto para eu ir acompanhando pelo chat, tá bom? Então, tá bom? Quem quiser colocar pergunta, fique à vontade ou quiser colocar o nome para se cadastrar para perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para eles, mas vou dar oportunidade primeiro para as pessoas que estão participando, né, se quiserem, fiquem à vontade. Eu queria parabenizar a apresentação de todos, né, eu vou, eu queria fazer umas perguntinhas, então, quem quiser, coloque, por enquanto, coloque as perguntas no chat, eu vou fazer uma perguntinha para cada um, que aí a gente esquenta um pouquinho, a gente tem um limite também de tempo, né, por conta da próxima apresentação, mas a gente ainda consegue fazer uma rodada de perguntas, tá? Então, eu vou começar com uma primeira pergunta para cada um de vocês, e deixo em aberto aqui no chat para vocês fazerem outras perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou começar na ordem, né, eu vou fazer uma pergunta primeiro para o Rogério sobre o processo de criação, né, quando você apresentou o seu trabalho da trilogia com esses fotojornalistas, e é muito interessante a gente pensar o diálogo, né, hoje a gente falou de fotojornalismo, né, duas vezes, pelo menos, nas apresentações, então é bem interessante a gente pensar, né, você fala sobre o seu processo de criação, e aqui, eu queria fazer essa pergunta, como é que foi pensar essa passagem do fotojornalismo, o trabalho de cada um deles, né, para essa construção documental, né, na sua trilogia, vou dar um exemplo aqui, né, quando você deu o exemplo do Zé Silva no túmulo, né, quando você conseguiu sintetizar isso numa imagem, e aí, a pergunta que eu faço com relação ao processo de criação, é, eles, em cada um dos filmes, fizeram uma espécie de intervenção na concepção dos planos, na ideia de iluminação, ou foi um processo individual seu como diretor, se você puder depois falar um pouquinho sobre isso, acho que seria bem interessante agregar bastante para a gente, né, para que aí a gente pense os diálogos dos processos de criações diferentes. Para a Cíntia, eu queria fazer uma pergunta com relação, né, você falou sobre essa questão política e sobre a descentralização, né, eu acho que é muito interessante a gente pensar, né, o trabalho do Adilê junto com o trabalho do Leonardo, né, como um processo também de um momento de descentralização do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, mas também essa questão política, né, que você levanta, que é muito interessante, que está também na plasticidade do filme, né, na plasticidade da imagem. Então, você falou do afrofuturismo e eu queria que se você puder, né, falar um pouco mais dessa relação do espaço ou com a relação dos corpos, né, nessa ideia da performance dos corpos negros, dessa relação com o espaço, né, que ele falou, você falou na resposta dele, sobre essas superfícies metálicas, então, dialogar um pouco, falar um pouco dessa relação da presença dos corpos em relação à luz e composição, né, nesse sentido de plasticidade. E por fim, eu tenho uma pergunta aqui para o Murilo, né, o Murilo, você falou do trabalho do Chiquito e você falou muito dessa ideia da, não usando esse termo, né, mas você falou muito dessa ideia da escolha, da seleção, né, como até um elemento limitante, né, no processo de composição da imagem. Eu queria perguntar para você como é que você vê esse diálogo do trabalho do fotojornalismo do Chiquito Chaves em relação ao documentário, né, que você apresentou, porque você fala da Susan Sontag, mas eu acho que você estava falando mais sobre fotografia, mas eu pensei num trabalho que tem muita ligação com isso, que é o Diante da Dor dos Outros, né, que também fala muito sobre essa relação ética da imagem, então uma pergunta que seria, você fala sobre o uso dessas imagens no filme, tem um momento que você mostrou para a gente, ver destilado, né, tinha uma imagem invertida, e também sobre a pedra que atinge o fotógrafo, né, em um determinado momento, né, essa relação quase ética, né, daquilo que extrapola o limite do quadro, se você puder falar, também acho que é uma coisa que ia acrescentar bastante, é bem interessante para a gente pensar o diálogo nesse sentido plástico também. Fiquem à vontade para colocar perguntas aqui, eu posso acrescentar já uma pergunta também, se chegar ali no chat. Se vocês quiserem, podem seguir a ordem de apresentação. Ô, Felipe, obrigado, viu, pela sua, pela questão aí, pela possibilidade de falar um pouquinho mais, é rapidinho, né, pô, Felipe, eu acho que a primeira coisa que eu queria te dizer é que foram três acordos tácitos, assim, sabe, a relação com eles três, né, não houve nada no sentido, ó, tem que ser assim, eu só faço se for assim, foram três pessoas muito abertas, assim, sabe, a experiência e me deixaram muito livre para fazer, sabe, o que foi necessário. Agora, eu acho que, já que a, a tônica dessa nossa conversa aqui tá indo na direção da força das imagens, eu não posso esquecer, né, assim, da, especialmente das reflexões do Didi Uberman quando pensa, né, assim, o que vemos, o que nos olha, né, quer dizer, eu me coloco muito ao lado do Didi Uberman nesse sentido aí, sabe, assim, eu acho que essa imposição, ela se dá de forma tácita, tudo bem, tranquila, pacífica, beleza, sem positivos, verbais, tudo mais, agora, isso se dá num discurso visual, né, assim, eu acho que é curioso como pra mim a tentativa de construir esse relato tem a ver com isso, sabe, com o modo como essas imagens fixas, elas nos, elas nos dão o roteiro, sabe, elas nos orientam, elas nos, elas nos indicam, nos apontam caminhos, né, os caminhos, evidentemente, de composição, por várias vezes, sabe, Filipe, assim, talvez eu pudesse falar, a gente pode conversar depois sobre isso, mas nos trabalhos você vai perceber isso, né, muitas das, das estratégias, inclusive, de montagem do documentário passa por isso, né, pelo fato de a gente encontrar nas imagens em movimento possibilidades de, de, de movimentar as imagens estáticas, entende, assim, eu acho que vai muito nesse sentido, assim, de perceber o quanto esse, esse, esse conjunto imagético, ele é muito forte, assim, sabe, agora é curioso que tem só um episódio que eu queria destacar, assim, que eu acho sempre muito interessante desses três trabalhos, é, ainda que não haja, né, essa participação direta no que diz respeito à determinação, definição de quadro, de, de espaço, de lugares e tudo mais, há determinadas situações que surgem quando você faz o documentário, né, assim, o documentário do Almeida, do meio, o segundo, aconteceu uma situação muito interessante, a gente tinha combinado de fazer umas imagens em um lugar que é muito especial para ele, né, fazer, assim, registrar a imagem desse lugar, né, que ele me falava, tem um lugar na região do Sudeste da Bahia, que é a região do Rio Gavião, que é um lugar muito emblemático, assim, muito desdobrado nas obras de arte, musicais, nos trabalhos audiovisuais, e etc., e aí ele falou, assim, que tal se a gente fosse lá, né, vamos lá ver, depois que a gente conversou sobre uma determinada fotografia, quer dizer, ele já estava se impondo, né, diante dessa feitura da imagem, como se não bastasse, havia, a mãe dele havia falecido há uma semana, antes desse dia, e aí ele falou, assim, poxa, eu queria só te pedir um favor, e coincidentemente era um dia de finados, né, dia de finados, ele falou, assim, seria muito problema se a gente passasse só no cemitério para eu visitar o túmulo da minha mãe antes da gente seguir a viagem, sabe, assim, então, essa já é uma determinação curiosa, assim, né, curiosa, né, e me falou, assim, no final, e outra coisa, se você quiser, você fica bem à vontade para você filmar o que você quiser, sabe, pode filmar tudo, pode filmar lá, pode filmar, sabe como é que é? Então, esse é um episódio, assim, que está muito vivo, assim, né, e claro, a partir dessa relação que a gente vai estabelecendo, né, entre quem grave e quem se dispõe a ser gravado e tudo mais, bom, é isso, eu acho que aqui é só para sintetizar um pouco o tom do tipo de interferência nas imagens dessas pessoas, sabe, eu acho que está muito nisso, no convite e na criação das circunstâncias, eu acho que nisso é que eles foram muito determinantes, e aí o resto é meio jazístico, assim, né, aí você vai, você vai e se lança, né, e fica aberto as imagens para ver o que tem de lá, né, o campo harmônico já está terminado, agora o improviso é seu, assim, sabe? Bom, deixa eu responder a sua pergunta, Felipe, que é muito importante, o Leonardo me disse que duas coisas que eram fundamentais para ele no filme eram trabalhar um contraste por área, né, um contraste na direção de fotografia e essa questão da especularidade da pele dos atores, né, então era muito importante para ele fazer essa reflexão especular nas peles negras, e aí ele diz que, nas palavras dele, né, ela produz um efeito que podemos descrever de forma genérica como metalização, essa metalização conceitualmente me interessava bastante, pois criava uma conversa sutil com os ambientes e objetos da direção de arte, destacando-se aí, né, os aparelhos que o Marquim e Choquito de fato usam, né, como consequência da violência policial brutal que sofreram, né, que são as próteses e a cadeira de rodas, então, né, tem uma, a plasticidade, ela envolve essa metalização em tudo, né, tanto nos ambientes, na, naquele, é, container, né, então, essa é um pouco a, a lógica visual que ele quis imprimir também nos corpos dos personagens. Deixa eu ver. Assim, seguindo bem a linha do trabalho, inclusive, do Leonardo no filme da Jurei e disso que o Rogério tá falando, acho que é mais nesse sentido de se deixar afetar, né, pensando também naquela situação do Kumoli, se deixar afetar pelo, pelo, não só pelo indivíduo, né, do, nesse caso, de Chiquete Chaves, né, mas também pelo contexto histórico, eu acho que o Chiquete Chaves, apesar do trabalho dele documental, de fotojornalista, ele se deixa afetar pela, por essas forças externas. E aí, quando eu, eu falo desses limitantes, assim, é, de maneira alguma, tô querendo dizer que é horrível filmar fotos, alguma coisa assim, mas é mais no sentido de trabalhar, trabalhar com isso também. Acho que é aí que nas fotografias do Chiquito, eu acho que essas obras brilham, né, que elas chegam ao acima da realidade, e é aí que em alguns filmes também esses trabalhos saí do, ir pro extracampo, é mais esse limitante dessa energia latente que existe no fazer fotográfico e no fazer fílmico. O documentário em si, o Quem Matou o Chiquete Chaves, ele, apesar do tema, apesar de tudo isso, eu acho que ele ainda tem uma certa distância entre o Chiquito em si e as obras dele, ou seja, ainda toma uma distância segura dessa, desse campo de possibilidades, assim, né, caótico, criativo, presentes nas fotos. Eu não sei se eu respondi tudo, mas... Respondeu sim, eu só tinha falado também do livro da Sontag, que tinha... Ah, sim. Eu não sei se você conhece esse texto, mas é um texto bacana que também traz esse diálogo, né, Sim, tu vai ver. Sim. Tem um documentário também, um pouco assim, meio saindo, mas falando um pouco do Diante da Dor dos Outros, que é o... O... Eu não sei... Chama Enjoy Poverty, que é sobre um artista belga que vai no Congo tentar ajudar o... Ajudar, né? Ele faz meio que esse trabalho, assim, junto com o... Nessas regiões de brigas tribais lá no Congo, onde esses fotógrafos tipo da National Geographic, fotos jornalistas vão pra... Enfim, tirar fotos de crianças passando fome, né? Enfim, as pessoas numa situação assim, de guerra mesmo, e como isso se... Isso acaba se tornando parte do... da lógica capitalista mesmo, mercantilista desses corpos mesmo, né? Eles acabam se tornando produtos, e é meio que aí que eu acho que o Chávez tem super razão quando ele fala naquilo do... da primeira página do jornal, né? Todo mundo quer sair na primeira página do jornal, mas a primeira página do jornal é do dono do jornal. Mas, sim, acho que tem tudo a ver também. Inclusive, essas conversas entre... entre as apresentações aqui, acho que tem tudo a ver também. É isso, gente. Obrigado, Murilo. Obrigado, Rogério, Cíntia, Murilo. eu queria saber se a gente pode... não sei se alguém quer fazer mais perguntas, fiquem à vontade para colocar no chat, a gente ainda tem alguns minutinhos, porque em breve tem a próxima apresentação, a próxima sessão, mas a gente ainda tem alguns minutinhos. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, coloquem aí no chat. Está no chat novamente o link, né, para vocês preencherem, caso queiram um certificado, né, do primeiro modo, está no chat também. Vou deixar mais uns minutinhos para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. A gente pode? Claro. Eu queria falar duas coisinhas só, bem rápidas, assim, primeiro, bom, assim, eu li, né, a sua entrevista, eu precisei ler a sua entrevista, porque eu estava, assim, na comissão, e, bom, e é um jeito de dizer, leiam essa entrevista quando ela for publicada nos anais, porque essa entrevista, ela é muito reveladora de muita coisa importante para a gente que estuda imagem, estuda direção de fotografia. E aí, sim, a coisa que me chamou muita atenção e que eu queria repercutir um pouco e te perguntar é que eu percebi que o Leonardo, ele fala muito sobre uma coisa curiosa e interessante que está muito presente sempre que a gente fala sobre o processo da construção da imagem, quando a gente fala da perspectiva de diretor, de diretora de fotografia, e também está sempre presente quando a gente ouve diretores e diretoras de fotografia falaram de um modo geral, que é falar assim, o nosso processo é, por mais que a gente queira ter isso, dominar esse processo conscientemente, ter isso na nossa mão, na verdade, a gente percebe o quanto nosso trabalho é resolver problema, resolver problema no set, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, que eu acho muito importante, essa questão, porque eu acho que isso tem sido bem fundamental para a gente compreender e fazer estudos sobre direção de fotografia. E para Murilo, Murilo, aí eu não sei se é a pergunta ou se é a sugestão, porque eu imagino que você já tenha lido, mas se não leu, fica como dica, assim, eu fico muito lembrando quando te ouço, falar e agora quando você repercute a pergunta que o Felipe te fez, a respeito dessa construção a partir de imagens estáticas, como é o caso aí, me lembrando do Olho da História 2, do tempo, o Remontagens do Tempo Sofrido do Didi Uberman. É um livro que me parece bem legal, assim, porque você, como montador, me parece que pode encontrar uma chave bem interessante nesse livro, uma chave analítica mesmo, porque quando o Didi Uberman faz isso, percebe o modo como o Samuel Fuller, por exemplo, ele ressignifica as imagens que foram gravadas durante o período de reabertura dos campos de concentração, do período Holocausto, quer dizer, ele faz uma análise nos oferecendo um festival interessantíssimo de conceitos e de possibilidade de pensar no modo como o audiovisual agora lida com essas questões de um tempo ou outro, de um tempo sofrido passado. Então, acho que me pareceu isso interessante para você, se você me permite, evidentemente, te sugerir isso, porque o que você acabou de dizer em relação a essas tribos, a esse modo como essas imagens foram ressignificadas, servindo como como um simulacro em alguma medida da sua própria análise, ou repercussão, espelho da sua própria análise, me parece uma questão interessante para ser considerada. Bom, vou começar, então, respondendo a pergunta do Rogério, novamente lendo um trecho da entrevista, que ele fala, né, que uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, e que para mim veio como um contraste ao que ele aprendeu num dos cursos que ele fez, é que nem tudo é escolha estética para fotógrafos, muita coisa é apenas solução. Óbvio que essas soluções terão implicações estéticas, mesmo que sejam soluções de pura e contingente luz natural, afinal, luz natural não tem nada a ver com naturalismo. Mas na gênese delas, tem um pensamento mais prosaico, talvez, de simplesmente resolver um impasse pragmático, uma contingência. Quando busco referências estéticas para um filme, busco ao mesmo tempo o que chamo de referências de execução. São simples estratégias de iluminação, de enquadramento, que podem ser repetidas em situações que no filme você se encontra e que na referência lhe parecesse similar. E eu trago essa questão, que aí ele vai fazer uma referência à Cidade é uma Só, que é um documentário que ele também fez em direção de fotografia do Adirley. E aí ele disse que acho que chegou num momento que fez o filme sair daqueles espaços fechados, de tirar a câmera do tripé e ir para as cenas exteriores. Aí ele diz, os exteriores diurnos vieram desse ímpeto. E nessas situações, nesse processo, com as características que eu mencionei, muitas situações são processadas dentro dessa lógica de solução. E a verdade é que eu passei a entender esses momentos como fundamentais dentro da construção de um conceito. E aí ele vai dizer dessa questão de uma dimensão pragmática do ofício do fotógrafo, ele vai dizer arte é técnica e o conceito é o rigor técnico. Valeu demais aí. Eu estou, assim, indo atrás dos textos do Didi também. Li muito pouco sobre ele ainda, mas está anotado aqui. Obrigadão, Rogério. Obrigado, Rogério, pelas perguntas. Bom, a gente tem espaço ainda para mais uma perguntinha, se alguém quiser fazer uma última pergunta ou alguma consideração. Vou deixar ainda o espaço aberto para que se alguém quiser colocar alguma coisa no chat ou... Se quiserem colocar alguma coisa no chat eu posso ler também. Tem uma pergunta aqui, um comentário do Pedro. tá? Eu vou ler, Pedro, mas caso você queira falar também fica à vontade. Não é uma pergunta, mas a impressão da imagem pelo Leonardo me vem à cabeça o trabalho da Ellen Salamão na fotografia do álbum Bluesman, o Baco Echu do Blues. Utilizam essa alegoria da prata e de como a pele negra reluz esse material puro, ainda que subvalorizado. É uma consideração aqui que o Pedro trouxe, né, a respeito da entrevista, que a Cintia fez. Se tiverem mais questões, coloquem aqui no chat, eu faço uma última rodada para a gente encerrar, senão eu já abro para a Cintia responder. Eu acho que tem um... a gente pode entender, né, como... como algo semelhante, né, acho que também é importante dizer que no filme, né, do Branco Saiu e Preto Fica, uma decisão, uma escolha que o Leonardo fez, foi trabalhar os espaços com luzes diegéticas sempre, né, em que as fontes de luz também tinham, né, um protagonismo grande, não só os planos e volumes. Então, acho que também ajuda a entender essa construção que ele fala, né, que tem relação com a direção, com a ficção científica de uma forma geral, mas que eu acho que também tem um impacto de como que a pele dos personagens, o resultado visual da pele dos personagens. Eu queria acrescentar um último comentário, né, a partir disso. Eu achei muito interessante, Cintia, na sua entrevista, né, que é pensar essa ideia da plasticidade, pensar o afrofuturismo também no contexto nacional, né, muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa, né, a gente remete muitas vezes a uma discussão, mas não tanto nacional, né, uma discussão que é trazida pela Quênia, né, pela Quênia Freitas, né, mas uma discussão que muitas vezes se aconteceu em outros âmbitos, né, na Inglaterra ou em outros lugares. E é muito interessante como diretoras e diretores de fotografia estão discutindo, né, essa relação dos corpos, da performance, do espaço, da luz geagética também, né, como um símbolo também de construção, né, na fotografia. Muito bacana. Bom, eu acho que se não tiverem mais comentários ou considerações, a gente encerra a mesa com uma certa antecedência para uma pausa para a próxima mesa que inicia daqui a uns 20 minutinhos, 25 minutinhos. Queria agradecer a presença de todas, a presença de todos hoje. Foi muito bacana, né, acho que a gente iniciou aqui com o pé direito e ver algumas outras sessões, tá, a sessão também vai ficar gravada para as pessoas poderem assistir posteriormente. Muito obrigado, um abraço aí a todos e até a próxima sessão. Valeu todo mundo aí, obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos lá.